Olá, seja bem-vindo ao programa em pauta desta semana. Você sabia que de cada 3 entre 10 brasileiros que perdem um emprego, abrem o próprio negócio, não voltam ao mercado formal de carteira assinada, no mercado de trabalho, para conversarmos sobre esta situação de empreendedorismo versus desemprego. Nós convidamos duas pessoas aqui ao estúdio do programa em pauta. Primeiro o Marco Copetti, que é gerente regional do SEBRAE, aqui na região do Vale dos Sinos, e também o Cristiano Becker, que é empresário. Marco, um dado que chama atenção, né? 3 de cada 10 brasileiros, quando perdem o emprego, preferem se arriscar, vamos dizer assim, no próprio negócio, porque muitas vezes não tem o know-how para começar o próprio negócio, não tem o know-how e a expertise para tocar uma própria empresa adiante. É, essa é a nossa principal preocupação, né? O SEBRAE se debruça muito em cima dessas estatísticas, porque nós entendemos que, embora nós tenhamos hoje uma sociedade bastante empreendedora, o Brasil é um país empreendedor, tradicionalmente nós temos uma vocação empreendedora bastante forte. A nossa preocupação é que nós não vamos repetir o movimento que nós tivemos lá nos anos 80, quando também tivemos uma depressão econômica bastante aguda, e lá nós batemos um pico de empreendedorismo quase, um dos principais países empreendedores do mundo. Qual é a característica desse empreendedor? É um empreendedor que empreende por necessidade. É aquele que está perdendo o emprego, não está conseguindo se recolocar no mercado de trabalho, muitas vezes por falta de qualificação técnica, e está optando em buscar o viés empreendedor. Com a facilitação hoje, principalmente do viés do empreendedor individual, que é aquele CNPJ único, muito fácil, muito desburocratizado, hoje abriu uma empresa, o primeiro movimento daquela pessoa que perde empresa e não está conseguindo se recolocar é buscar o viés empreendedor. O que nós queremos questionar é se esse empreendedor tem efetivamente a vocação empreendedora ou ele está abrindo uma empresa única e exclusivamente por necessidade. Certo, Cristiano. O teu caminho, a gente fala de desemprego versus empreendedorismo, mas o teu caminho foi ao contrário. Você solicitou, pediu demissão da empresa para abrir o teu próprio negócio. Por quê? O que te levou a fazer isso? Bom, eu trabalhei há 16 anos em uma empresa, então deixei uma boa história lá, mas era um sonho antigo, já planejado há muito tempo atrás, fazendo a universidade, pesquisando o mercado, pegando o auxílio do Prof. Sebrae, tentar formalizar a ideia, caçar isso do papel. E no momento oportuno, mesmo que a economia do país não estando positiva, a gente, com o planejamento anterior, decidiu encarar, até porque uma certidade vai chegando, então a pessoa, se eu não fizer agora, eu não faço mais. Então, economicamente, consegui juntar um dinheiro necessário para abrir o negócio e via a chance, uma oportunidade naquele momento, então decidi arriscar, mesmo o país passando por uma crise, mas, enfim, se tu começar com desculpas, tu nunca vai abrir, ou está em crise, mês que vem eu estou com essa conta para pagar, não vou abrir agora, então acho que chega uma hora da vida que tu tem que dar uma peitada e arriscar. Mas sempre com planejamento, lógico, e sempre com o auxílio das ferramentas que a gente dispõe, tanto a universidade como o próprio Sebrae. Certo, agora nós temos índices que são muito altos, de novas empresas que surgem e que fecham as portas com menos de um ano de vida. Justamente o que o Cristiano falou, Marco, é importante e é fundamental para a manutenção e para essa empresa continuar a ter uma vida longa. E o planejamento, sem planejamento, está fadado ao insucesso? Sem dúvida alguma, principalmente com o mercado, o mercado hoje é altamente competitivo. Hoje, quando um empreendedor abre um negócio, ele está abrindo para competir a nível global. Mesmo um pequeno negócio como o do Cristiano, ele tem a perspectiva de trabalhar no mercado a nível global. Então, o nível de competitividade, o nível de exigência é muito grande. O mercado hoje é competitivo, ele se ajusta de forma cada vez mais crítico do ponto de vista de sustentabilidade, principalmente o setor de serviço, que é um setor extremamente dinâmico e que vem se reinventando a partir das novas premissas, novos cenários do mercado consumidor. Então, a nossa orientação sempre é planeja bem, monta o plano de viabilidade, verifique se o projeto é viável, conheça com profundidade o negócio que quer empreender, conheça o seu público-alvo, conheça a sua matriz de investimento, conheça os riscos, as armadilhas que o negócio tem. Porque, embora nós tenhamos melhorado aquilo que nós chamamos de indicador de morte súpita, que é aquele empreendedor que abre as portas e fecha determinado período, o Brasil, nos últimos 10 anos, melhorou esse indicador, muito por conta também dos indicadores econômicos do país, isto é, permitiu que os empreendedores, primeiro, que o nível de escolaridade fosse um pouco maior. Então, hoje nós temos, hoje, a maioria dos empreendedores, ou boa parte dos empreendedores, de 50%, metade, eles são empreendedores com uma escolaridade superior a uma da escolaridade das décadas passadas. Isso é um indicador positivo. E isso ajuda? Isso ajuda porque a pessoa se prepara melhor para empreender. Tem um nível de maturidade, de conhecimento, de escolaridade. Assocínio, tudo. Tudo ajuda consideravelmente o discernimento empreendedor. Então, esse é um indicador importante. Segundo indicador, as pessoas estão realmente buscando ferramentas para se preparar para esse desafio. Uma coisa é ser empregado, outra é ser empreendedor. É completamente diferente. Por mais experiência que tenha como empregado, ao investir na área empreendedora, os riscos são diferentes, o aprendizado é diferente, as competências são outras. Então, é muito importante que o empreendedor busque essas ferramentas e ele venha buscando essas ferramentas. Tudo isso fez com que o período de sobrevivência do empreendedor, do negócio, fosse mais alto. Antigamente, 50% fechava as portas em cinco anos. Hoje, esse indicador caiu para 30%. Nós estamos evoluindo em termos de manutenção do negócio. Também, obviamente, é um desafio do SEBRAE para que a gente cada vez mais invista na qualificação técnica, na qualificação profissional do empreendedor, na visão estratégica, no planejamento, no conhecimento de ferramenta de gestão, na administração do negócio, que vai permitir com que ele sobreviva com mais tempo. Agora, nós tivemos dados, por exemplo, em janeiro deste ano, segundo o IBGE, 144 mil novas empresas em todo o Brasil foram abertas. 3% a mais do que em dezembro do mês anterior, do que em dezembro de 2014. Sem esse planejamento, porque começa uma guerra, o que a gente tem, por exemplo, da disputa para acessar uma universidade, da disputa por uma vaga no mercado de trabalho, e começa também uma disputa por nichos de mercado dentro do país. Perfeito. É a lei econômica do darwinismo, sobrevive os mais fortes. Então, é bem exatamente o que acontece. A nossa preocupação é muito grande, porque 80% desse número que tu traz aí do IBGE são empreendedores individuais. É aquele empreendedor que empreende sem precisar ter uma barreira dentada muito grande, isto é, ele não precisa de um investimento muito pesado, basta ele ir numa prefeitura, basta ele procurar o SEBRAE, basta ele entrar lá no site da Receita Federal, no portal do empreendedor, e ele mesmo já abre o seu negócio. É muito fácil abrir o negócio como empreendedor individual, e 80% isso, 80% a 90% é serviço, e são pessoas que estão adentrando no mercado empreendedor sem as ferramentas necessárias para ser um empreendedor. Então, nós temos aí diaristas, mecânicos, eletricistas, jardineiros, quer dizer, toda essa gama enorme aí de serviços, que eram profissionais que estavam no mercado de trabalho, hoje são empreendedores, mas que estão entrando no mercado empreendedor sem as ferramentas necessárias para ser empreendedor. E, às vezes, até com uma barreira de maturidade profissional, de escolaridade baixa. Então, isso pode complicar um pouco a nossa expectativa em termos de maturação do negócio dentro do Brasil. Certo. Agora, Cristiano, fazer uma propaganda da tua empresa, você se preparou, trabalhou durante quantos anos? 16 anos, numa concessionária de veículos. Com a carteira assinada, até resolver abrir empresa. E como é que você pensou? Você tem uma lavagem que, claro, recebe todo tipo de público, mas muito mais focada ao público feminino, como você explicava antes da gente estar no ar. Como é que você pensou isso? Como é que você foi atrás para enxergar esse nicho de mercado? O fato de estar numa concessionária te ajudou também a isso? Sim, ajudou bastante, porque também na parte de veículos, né? Mas foi observando uma lavagem próxima dessa concessionária, né? Que em determinados dias da semana tinha uma fila enorme, né? E as pessoas tinham que ficar ao lado do veículo para movimentar o seu veículo até chegar à sua vez. Daí partiu a ideia lá, por que não criar alguma coisa que a pessoa possa sair, deixar o seu carro ali, continuar trabalhando, sentar numa mesa, ler seus e-mails, fazer um pequeno lanche, e de repente, uns minutos depois, seu carro está pronto, né? E essa ideia foi amadurecendo, né? E aí também partiu a ideia do público feminino de botar coisas dentro da área de espera ou da loja de conveniência que atraísse esse público, né? Com mesinha de espera para as crianças, ter as crianças brincar, né? O próprio sinal de internet, para quem está trabalhando, precisa rapidamente lavar seu carro, então, mas quer aproveitar ali e ler seus e-mails. Então, todo dia, assim, era uma coisa, mas eu podia acrescentar isso, né? Mas sempre com calma, com planejamento, né? Nesse meio tempo, acabei me formando aqui na Fevale, né? E eu lembro muito bem, no dia da formatura, uma frase que a Pralinfa disse, né? Vocês que vão abrir seus negócios a partir de agora, lembre-se que vocês não vão mais fazer perguntas, vocês vão ter que dar as respostas, né? Então, abrir um negócio, abrir qualquer tipo de negócio é muito desafiador, é muito importante. As pessoas têm que saber que não é agora. Eu vou ser chefe, eu vou fazer meus horários, né? Você acha que vai trabalhar menos? Muito pelo contrário. Antes, na concessionária, eu tinha um final de semana, agora eu tenho o domingo, porque o sábado é o meu dia de maior faturamento, eu não posso abrir mão dele, né? Então... E o ditado de que o gado só engorda com o olho do dono. Ah, perfeitamente, perfeitamente, né? Mas é uma sementinha que a gente vai plantando para, no futuro, ter uma vida melhor. Mas as pessoas realmente têm que saber que se elas vão abrir um negócio para ter mais comodidade, pense bem que não é bem assim. Não é bem assim. Um dos grandes... As pesquisas recentes apontam que um dos cinco maiores desejos do brasileiro é ter o seu próprio negócio. E está muito poluído esse desejo, de uma visão edulcorada, né? De que ser teu próprio negócio pressupõe trabalhar menos, os outros trabalham para ti, vão ganhar mais, né? Então, é um pouco disso. Um lado completamente errôneo e inverso que a gente muitas vezes escuta que é... você só começa a ganhar dinheiro quando tem os outros trabalhando para ti. Exatamente. Isso mudou muito, né? Só que antes de ter os outros trabalhando para ti, você passou 10, 15 anos trabalhando... Você tem que pagar o salário deles no fim do mês, né? Então, se não for um mês muito bom, quem vai deixar de receber é o próprio dono do negócio. E, de modo geral, hoje, principalmente na área de serviços, na qual o Cristiano colocou o seu negócio, o empreendedor, ele recebe menos do que o seu próprio empregado. Essa é uma média nacional, assim, né? Pelo menos nos primeiros cinco anos. Então, é realmente para manter hoje... Principalmente quem tem empregado com qualificação técnica. Vamos pegar aí o setor de TI, de base tecnológica, né? O empregado ganha mais do que o empreendedor. Para ele manter o negócio, ele tem que sustentar, tem que pagar para manter aquele técnico, né? Trabalhando. Senão, ele não consegue. Então, é uma grande empresa, a média empresa leva ele, né? Então, é muito complicado hoje. É um pouco isso. A realidade do empreendedor, ela é muito diferente daquela que a gente se imagina que seja. Por isso que a gente tem que se preparar muito bem para ela. É preciso ter um grau de maturidade, de compreensão dos grandes desafios de ser um empreendedor. E está ele com ele mesmo. Ele se desafia. Ele precisa ter competências. Ele precisa desenvolver as competências empreendedoras. Porque, senão, nas primeiras dificuldades que ele tiver, ele desiste. Não acontece muito isso. Primeira dificuldade, segunda dificuldade, terceira, ele desiste. Então, é preciso que os empreendedores se preparem melhor para o Brasil. Por isso que nós estimulamos muito, não só dentro do SEBRAE, mas também na busca de uma universidade, na busca de uma MBA, na busca de uma pós-graduação, de um conhecimento acadêmico que vai dar laço de sustentação, associado também com as ferramentas técnicas e diretivas do negócio. Tá certo. Vou pedir um tempo para vocês. Nós vamos para um pequeno intervalo. Já estourou o tempo do nosso primeiro bloco, nesse assunto de empreendedorismo versus desemprego. E a gente volta daqui a pouco, seguindo essa discussão sobre o porquê e quais motivos levam o brasileiro a ser tão empreendedor comparado com outros países. A gente volta daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto